que é professora de fisiologia da UEL e ela colabora conosco do grupo Canoas de Londrina, tanto é que se você quiser mandar algum e-mail, se você quiser fazer alguma pergunta para a professora Eleonora, pode mandar para o canoas.londrina.net e ela estará conosco para a gente poder bater um papo. O assunto que nós estamos discorrendo com a professora Eleonora é, na verdade, como ela é professora de fisiologia da UEL, é a origem da vida, né? Isso. E, na verdade, quando a gente se propôs e conversamos com ela, ela falou, ah, é uma foda, mas será que esse tema não é um tema muito teórico? Aí eu disse, não, absolutamente. Você está lembrada disso? Estou. E eu quero parabenizá-la de público, porque eu recebi muitas ligações. É? É. Está vendo? Você achou que não ia dar o certo. Muito obrigada. Muitas ligações, parabenizando, que você conseguiu colocar claramente. Poxa, que bom. Que bom. É porque, de verdade, é mesmo um assunto que a gente está habituado a uma sala de aula com várias horas, né? Falando sobre o tema e usando figuras, que assim fica mais fácil de explicar. Então, essa era a minha preocupação. Tanto é que no programa anterior você falou que, você deixou isso bem claro, que a vida é gerada a partir de um pai e uma mãe. Isso. Você frisou bastante isso. Isso. Por quê? Bom, você sabe que a lei da natureza, ela existe sempre para nos proteger, não é isso? Se nós olharmos outras espécies animais, nós vamos ver que a figura paterna e materna é essencial para que aquela cria seja protegida e que ela aprenda a sobreviver. A criança, quando nasce, ela precisa de todo o cuidado para ela ter um desenvolvimento e um crescimento saudável, né? E isso os pais oferecem para a criança através da alimentação, através dos cuidados de higiene, através dos cuidados médicos, oferecendo afeto, carinho, proteção, amor para esse filho. E, assim, a questão mais importante é o exemplo de vida que os pais passam para esses filhos. Então, dessa forma, essa criança, ela vai ser no futuro um cidadão que vai ter condições, né? Vai ser capaz de dar uma boa continuidade à sua vida. Então, é por isso que os pais são importantes. É, porque as células reprodutoras, né? Geneticamente falando, é que vai capacitar para que haja, na verdade, a geração de uma nova vida. Sim, essa célula reprodutora, a gente podia entender, começar pensando assim, todas as células possuem um núcleo celular e dentro desse núcleo, o material genético que determina a função dela. A célula reprodutora, a mesma coisa, ela contém no seu núcleo o material genético que as capacita para esse fim. Então, dessa forma, cada uma delas traz no seu núcleo características genéticas que, isoladamente, não têm essa capacidade. Mas, quando elas se juntam, esse material genético se completa e daí, então, é que começa a geração de uma nova vida a partir dessas duas células. Quer dizer que, na verdade, são essas células que vão formar o corpo humano. Sim. Sim. São essas células. São essas células. Elas é que iniciam o processo de vida. E nestas células, uma pergunta que estão fazendo aí, e nestas células, já está determinada a carga genética, se vai ter olho azul, se vai ter olho verde, se vai ter olho castanho, se vai ter pele avermelhada, é tudo isso? Isso. Então, é assim, quando essas duas células se unem, elas formam uma única célula. E aí, a gente se pergunta, né, mas como que essas duas células, que formam uma, e que depois começam a se dividir, e depois de milhares de divisões celulares, formam um corpo humano. Quando elas estão se dividindo, a cópia seguinte, ela é, a célula seguinte, ela é uma cópia fiel da anterior. Sim. Então, olhando assim, a gente se pergunta, mas como que vai gerar cabeça, braços, pernas, coração, aparelho digestivo, sistema nervoso e assim por diante? O que acontece é assim, que quando elas começam a se dividir, elas, resumindo, né, tudo isso, elas vão formar o que nós chamamos de folheto embrionário. E cada um desses folhetos vão gerar, vão formar partes do corpo. Como que, como que isso acontece? Conforme essas células vão se dividindo, elas passam, veja bem, Mafalda, como que é interessante. Elas passam a fazer utilização, a sofrer uma diferenciação celular, porque elas passam a utilizar diferente material genético contido dentro da célula, do núcleo da célula. Então, por exemplo, as que vão, algumas células sofrem uma diferenciação na utilização do material genético e vão gerar o sistema nervoso. Outras utilizam material genético diferente e vão gerar, por exemplo, o coração. Outras vão... Vai, o pulmão. O pulmão, o aparelho digestivo, o tecido ósseo, que forma o esqueleto ósseo e os músculos que compõem o corpo. E a mesma coisa, a pele, os olhos e assim por diante. Então, se você olhar para uma pessoa, você vai ver que, como as meninas estavam falando, o filho de pai obeso pode ser obeso. Então, todas essas células que se diferenciaram para formar o corpo, elas trazem o seu núcleo, as características genéticas daquelas duas que começaram a formar esse novo ser. Então, por isso que quando você olha para alguém, você vê nela os olhos da mãe, o cabelo do pai e assim por diante, habilidades para a música e assim por diante. Então, Mafalda, você vai concordar comigo? A vida começa lá na fecundação com aquelas duas células do pai e da mãe. Da mãe, verdade. Mas vamos continuar falando desse assunto ainda. Sim, e eu volto. Volto, volto com todo prazer. Agora, merecidamente, você vai saborear Mr. Cuca.